Salve, salve pessoal! Eu sou o Rogério Pires e sou bem-vindo ao meu nosso canal. Estamos começando agora mais um vídeo. No vídeo de hoje eu estou dentro de uma loja aqui para comprar, para ver se eu acho aquelas pontas de estoque, aquelas promoções bacanas aí para a nossa segunda kitnet. Olha, está rápido, já comecei a olhar os pisos. Por quê? Porque na segunda-feira o pedreiro já quer começar a colocar os pisos. Hoje é quinta-feira ainda, então já comecei a olhar as promoções. Como é que eu faço? Eu olho na segunda, perdão, eu olho hoje na quinta, amanhã na sexta e até sábado eu tenho que comprar. Se eu achar alguma coisa muito barata, muito bacana, eu já compro na hora. Então não tem conversa, eu já faço logo a compra, entendeu? Então sim, vou dar uma olhada em duas lojas e vou ver qual o melhor piso aí que eu vou conseguir estar comprando. Eu olho sempre a questão do preço junto com a qualidade, procuro muito ponta de estoque. Vou aproveitar e mostrar ali para vocês. Aquele piso foi o que eu coloquei, que eu comprei para colocar na fachada ali do nosso prédio, nosso segundo prédio de kitnet. Então vou dar uma voltinha, vou levar, vou trazer vocês comigo para vocês acompanharem, tá bom galera? Isso é, às vezes a galera também não deixa a gente filmar, né? Mas vamos trazer tudo para você aqui agora. Então não esqueça de comentar, de deixar aí o like. Comente aí o que você achou do vídeo quando você assistir, lógico, né? Sua sugestão de vídeo, deixa seu like, seu comentário. E não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, ok? Então, partiu, bora. Vamos ver se a gente acha promoção aí. Eu vou mostrar tudo para vocês aqui agora. Valeu, fui! Rapaziada, chegamos aqui agora. Vamos ver se o pessoal vai deixar eu gravar, né? Mas vou mostrar aqui para vocês aqui as promoções que tem aqui, ó. Então vamos lá, ó. Eu estou precisando daquele piso bacana. E eu vou ver o que é que tem aqui. Você pode ver que a qualidade dos pisos, cara, são todas de primeira. Mas temos que ver o preço, vamos ver o preço da galera aqui, ó. Ó, esse aqui está R$ 59,00. Esse porcelanato aqui da Delta. Mas R$ 59,00 não dá, né? Não vou pagar nunca num piso R$ 59,00 e pau. Vamos olhar aqui. Vamos olhar aqui. Temos aqui, ó. R$ 43,00 no metro quadrado. Eu estou precisando lá em torno, acho que de uns R$ 28,00 metros quadrados, mais ou menos. R$ 43,00. Aqui está falando somente duas caixas. Não dá. Vamos ver se a gente encontra... Lembrando, galera, que isso aqui, ó. Isso aqui é ponta de estoque. Está vendo, ó. Ó, retificado. Você conhece que o piso é, ó. Retificado, ó. Fundo branco. Ó, fundo branco. Está vendo? Então é um porcelanato. Que você sabe que você pode colocar juntinho ali, bem próximo. E dessa forma... A gente conseguir aí, cara. Fazer um negócio bem diferenciado. R$ 40,00. Cara, está muito caro aqui. Aqui não tem nada barato, não. Hoje o negócio aqui está feio. Vamos continuar procurando. Afinal de contas, nós estamos atrás aí de fazer... Ó, aqui está vendido ali, ó. O lote todo. Fazer algo bacana para as nossas kitnets. Vamos ver aqui para o lado de Carlos. Ó. Só para você ter uma ideia de como é que são aqui as coisas, ó. Está vendo, ó. Então vamos olhar aqui. Vamos ver. Aqui tem um madeirado. Ó, começou a ficar bom, ó. R$ 38,00, ó. R$ 38,00 é retificado. Porcelanato. Champanhe. Ó, você pode ver que está perfeito. Em perfeitas condições. Está vendo, ó. São duas caixas. Essa aqui é para a área externa. Vamos buscar e ver se a gente acha... Alguma coisa bacana. Alguma coisa barata. Eu busco o que é barato, né. O bom e o barato. Então, assim, para aquela kitnet ficar show de bola, a gente precisa de um porcelanato barato. Vamos ver se nós vamos encontrar. A procura começou. Você já conhece os padrões lá da kitnet. Então, galera. Precisamos achar alguma coisa boa aqui. Será que eu vou achar alguma coisa boa aqui, cara? Até agora, nada, 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 nada. Vamos ver se a gente consegue... Ó, olha isso tudo aqui, galera. Ó, ponta de estoque. Tudo bacana. Mas até agora, nada, não saiu nada de bom aqui. Vamos parar. Vamos ver se eu acho outra loja, né. Se eu achar outra loja, eu vou tentar. Se não, vai ficar por aqui mesmo. Vamos lá. Chegamos. Chegamos agora na segunda loja. Vamos ver se a gente encontra alguma coisa boa aqui. Como eu falei, galera. Tem que persistir. Tem que correr atrás. Tem que chegar. E vai que acha, né. Vai que acha como a gente sempre achou. Então, a gente tem que continuar procurando. Ó. 29. Olha esse aqui de 26. Olha esse aqui de 26. Olha. Tem que ver só a quantidade. Ó. Só tem 2 metros. 44. Olha esse aqui de 34. Ó. 18 metros quadrados. 34. Isso aqui já pode ser uma coisa... Já pode ser uma situação, ó. Olha. Vou dar uma olhadinha aqui nele. Deixa eu olhar aqui. Ó o fundo dele branco. Tá vendo, pessoal? Ó. Gostei. Já gostei. Vamos ver esse aqui. Esse outro já é 58. 14 metros quadrados. Vamos ver, cara. Vai que rola. Vai que as coisas acontecem. Deixa eu dar mais uma olhadinha aqui. 48. Lembrando, pessoal, que é importantíssimo ter paciência nessa hora. E procurar aí o melhor preço, a melhor ponta de estoque. Isso aqui é tudo ponta de estoque, ó. Tudo ponta de estoque, ó. Você vê uma mercadoria dessa, ó. Mercadoria de primeira. Se tá aqui, por exemplo, se tá aqui 59, igual tá aqui, ó, 59, quer dizer que lá dentro da loja era muito mais caro. E assim vai, ó. Essa aqui é 39. Mas aí a gente olha toda a qualidade do piso também, ó. Esse tá 29, ó. Olha só, pra eu só botar no banheiro, que coisa bacana, ó. Dependendo da quantidade, ó. 9 metros quadrados. Olha esse aqui, ó. Ele é grandão, ó. 69, 49. Essa peça aqui é imensa, ó. Essa outra aqui é 49. E a gente vai procurando, galera. Vai procurando, vai procurando. Saímos pra procurar. A gente fica um pouquinho caladinho pra não chamar muita atenção, senão a galera vem cá e corta o nosso barato. Então, a gente acaba buscando mesmo uma situação que nos favoreça. Então, vamos ver essa aqui, ó. Olha. Vamos ver esse bianco-grês. E aí já viu, né? Vamos buscar, vamos buscar, vamos buscar. E a gente busca mesmo. Cara, esse piso aqui, ó. Esse, essa cerâmica aqui, ela tava 51 reais, ó. Tá por 26. Você pode olhar no seu estado aí que você deve ter dela também, ó. Bianco-grês. Ó, de marca. Olha, vou mostrar o fundo dela pra você, ó. Ó. Ó, fundo branco. Tá vendo? Tá vendo? Ó. Você pode ver que... Olha o ladinho dela aqui, ó. Deixa eu dar uma olhadinha melhor nele aqui, ó. Tá falando. Acetinado, tudo... Quer dizer, retificado a palavra, né? Ó, retificado. Cara. Tá praticamente 50% de desconto. E a quantidade é 18 metros quadrados. O problema é que meu banheiro não tem isso tudo, né? Eu teria que comprar o banheiro praticamente já do lote todo. Mas, cara, é uma opção. Vamos ver esse aqui. Qual o preço? Esse aqui tá 59. Não dá. Não dá, não dá. Rapaz, eu gostei daquele ali, cara. Gostei daquele ali. Fiquei animado com ele. Vamos ver essa ponta de estoque aqui, ó. 43 reais. Essa ponta de estoque aqui, ó. Isso aqui era 82 reais. Esse era 82. Também tá praticamente 50%. Dependendo do que você for fazer, com 9 metros quadrados... Cara. Show de bola. Show de bola. Vamos continuar olhando aí, cara. Vamos continuar olhando. Vamos continuar olhando. Olha esse de 22 aqui. Mas aí quando você levanta aqui, você vê que não é fundo branco. Tá vendo, galera? Fundo vermelho. Esse fundo vermelho aqui... Ele... Ele puxa água. Ele... Ele... Não é tão resistente como fundo branco, né? Tipo assim, não aguenta regaço. Só pra você entender, ó. Esse já tá 26, cara. Porque esse modelo aqui é diferente daquele outro lá, ó. São diferentes. Então esse tem uma quantidade menor. Só tem 1,4 metros. Só 1,4 metros. Por isso tá bem baratinho pra fechar. Essas pontas de estoque assim, que é importantíssima, cara. O cara ter. O cara conseguir. E o cara pega uma oportunidade dessa... Ele faz um golaço, bicho. Bom material desse aqui, ó. Material desse. Se você encontra um material desse aqui... Naquele preço de 26, você compra na hora, pô. É um porcelanato. Fundo branco. Então assim, só que essa aqui não tem preço, né? Vamos continuar olhando aqui pra ver se a gente acha alguma coisa. Eu já achei, galera. Só vou agora acabar de... Acabar de olhar. Olha esse madeirado aqui, ó. Fundo branco. Bacana. Tem que saber o preço dele. Dependendo da quantidade... Olha esse aqui, ó. 41 reais. 15 metros quadrados. Olha o tamanho da peça, cara. Que coisa show de bola. Show de bola. Show de bola. Vamos ver esse aqui. Esse aqui... Tá 39. Só pra você ter uma noção de como é que funciona aqui, ó. Fica tudo exposto lá de fora. Esse aqui são aqueles pisos que eles têm poucas quantidades. Ou já saiu de linha pela fábrica. Alguma coisa desse tipo. E eles acabam vendendo nesse valor. Então assim... Ah! Tem que pegar promoção, cara. Eu... Eu sou a favor... Porque, por exemplo, você pega um piso desse aqui, ó. De 3 metros quadrados pro seu banheiro. Você oferece 25 reais lá, ele pega. O gerente pega. Pega e pega na hora. Por que que ele pega? Porque esse aqui não vai vender tão fácil, cara. Só tem um lotezinho aqui. Então você pode botar no seu banheiro, por exemplo, um valor, assim... Uma qualidade de uma mercadoria igual essa, ó. Da Seuza. A marca Seuza é uma das melhores marcas que tem. Né? Um tamanho bacana. Um piso bacana. Todo bonzinho. Não tem quebrado nem nada. É só você olhar em volta dele. E aí você... Paga somente aí... Vinte e cinco, trinta reais. Depende. Porque assim... É como eu falo. Você precisa ter paciência. Olhar. E não pode ter vergonha pra pedir desconto, não. Valeu? Vou lá agora negociar com o vendedor. E depois eu mostro pra vocês aí... Como é que ficou essa minha visita aqui. Valeu. Fui, galera. Tamo junto. Então, galera. Nós estamos aqui agora junto com esse barulhão aí da polícia aí. Trazendo pra vocês as novidades aí das pontas de estoque. Fomos em duas lojas. Infelizmente, pouca promoção. Mas eu achei uma ponta de estoque aqui bacana. Vou lá tentar negociar agora com o vendedor, com o gerente. Ver se eu faço um bom negócio pras nossas kitnets, ok? Então, assim... Espero que vocês tenham gostado aí. E eu vou fazer mais conteúdo desse tipo. Se você gostou, você comente aqui. Que eu volto a fazer esse tipo de conteúdo pra vocês. Pra vocês terem uma noção de como funciona aqui a minha pesquisa, né? De trazer mercadoria barata. Material de construção barato pra dentro das nossas kitnets, ok? Não esqueça de deixar o seu comentário aqui. O que você achou ou não. Deixar o seu like e o principal. Curtir. Se inscrever aqui no canal, valeu? Mas, galera, muito obrigado. Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo. Valeu, fui!